Cara, e a segunda disputa agora tá injusta, velho, tá injusta essa disputa, Aquaman versus Joker. Ah, não tem nem muito o que falar nessa segunda aí. Com certeza Aquaman. O que? Cara, o Aquaman, aquele lance de usar a arma Nerf é muito genial, porque cara, tu pensa, a arma tem que ser ameaçadora, tem que olhar pra arma e falar assim, isso aqui pode me matar. Mas as armas do Aquaman parecem Nerf, tu olha, não vão te matar, e elas te matam, entendeu? É todo um design de produção muito pensado. Caraca. É uma quebra de expectativa. Exatamente. Ah, cara, Aquaman é mais um filme brega, velho, na boa, é muito brega. Eu não acho brega, cara. Deixa eu defender, mas o reino lá, Atlantis é bonito, cara, Atlantis é bonito. Eu gostei. O ator também... Foi muito bem criada. Pois é, e o ator também eu gostei muito, tipo, a gente já sabe, encaixa as características dele, ele meio que encaixa e cria um novo Aquaman também, então eu gostei. E o vilão eu gostei. É, não é que encaixa muito bem, né? É verdade, tu pega os quadris. Na verdade, ele cria um personagem único ali pra ele, o Momoa ali cria um Aquaman único, e a partir de agora o Aquaman virou Momoa. É verdade. Exato. Não foi o contrário. É verdade. Foi isso. Então... É o Aquaman que interpreta o Momoa, tá ligado? Nos gibis, vocês que são dos gibis, vocês sabem me informar se essa mudança do estilo do Aquaman... Porque assim, o Aquaman, pra quem viu Super Amigos da infância e via aquele ser humano patético com cabelo amarelo e uma roupa laranja, cara, não dá pra levar a sério. Não, não é legal. Daí vem aqui o Jason Momoa, que muda o personagem, e assim, eu acho muito mais legal. Entendeu? Eu imagino que deve ter fã purista que fala assim, não, mas isso aqui não é o Aquaman do gibis. E eu falo, ainda bem! Não, ninguém fala isso, ninguém fala isso, o pessoal gosta, é. Mas tem uma versão, tem uma versão nos quadrinhos dos anos 90, a do gancho, que ele perde a mão, ele perde o filho, e aí ele fica... É um pouco mais B10, né? Ele fica bem B10 nessa época. Não tinha esse mesmo personagem no Liga da Justiça Sem Limites? Também tinha um cara meio nesse estilão, assim, barbudão? Apareceu pouco, mas tinha. É, eu lembro disso. Inclusive, ele foi o principal ali do Aquaman, né, do Flashpoint, ele aparece meio B10 ali da animação, que eu tô falando. Meio B10 ali, lutando contra a Mulher Maravilha, tem toda aquela questão ali, e eu acho que o Mamoa foi um pouco pensado pra ser daquele jeito, só que ele acabou que criou um novo dele ali, e ficou perfeito, cara. Mas a pergunta que eu queria fazer é, esse Aquaman do filme mudou o gibis ou não? Os novos, é, os novos, tá mudando tudo. É, atualmente, atualmente, o Aquaman do quadrinho tem até as tatuagens do Mamoa. Sério? Não pode ser. Inclusive, uma curiosidade, não sei se vocês jogam, mas o Fortnite lançou uma skin do Aquaman, e em vez de ser baseado nos quadrinhos lá, antigo, foi nesse novo Aquaman mesmo, do Mamoa. É verdade. Caraca. É, a Dita do Mamoa tá aí pra isso, né? A mudança funcionou também nos quadrinhos? Ficou bom? Funcionou, ficou bom. Então, na verdade, a versão do Aquaman dos novos 52, a história, já é a base pro filme. E aí, a partir do filme, mudou a característica do personagem. Então, basicamente, é o que o filme foi e tá virando no quadrinho agora. Mas tá bom, sim. E, cara, falar pra vocês, eu gostei do vilão do Aquaman também. Não sei vocês, mas... É, eu gostei da construção dele ali e dele. O objetivo dele também, né? É um negócio que meio que faz sentido nos mundos de hoje. Alguém falou que gosta do Atlantis criada pro filme e, de fato, é muito bonito. Mas, cara, eu preferia se fosse, sabe, tipo um quadro, entendeu? Pega aquele negócio todo construído assim, imprime, faz um quadro e bota na tua sala. Mas, como o mundo, na boa, eu não consigo aceitar aquele mundo, velho. Eu falo, mas isso aqui é um filme. Nunca vai funcionar isso na minha vida real, tá ligado? Porque, geralmente, tem esse bagulho, né? Tu vê uma história no cinema e tu fala assim, ela é fantasiosa e tal, mas quando o universo... Dá pra aceitar. É, tu pode falar, o universo é bem construído que tu acredita que existiria, entendeu? Entendi. E quando eu vejo Atlantis do Aquaman, eu falo, nossa, mas jamais. Ah, ainda mais Asgard, então você acha que ia existir de boa. Ô, Wakanda. A galera tudo com a cortina da mãe nas costas. É, é que eu acho que é um lance que talvez o que não te agrade seja a estética, né? A escolha visual que eles utilizaram, na verdade. É. Porque, é, eu não curto, assim, visualmente o filme do Aquaman, eu não gosto. Também não acho um grande filme e tal, curto o Momoa como o Aquaman. Acho que ele funciona bem pra caramba, né? É, isso é bom. E, sei lá, a gente tá falando de Aquaman até agora, só pra, no fim das contas, passar o Joker, né? Que a gente nem falou ainda. É verdade. Ah, não tem o que falar também, não tem como comparar. Por mais que qualquer pessoa, eu imagino, que ame o filme do Aquaman, não tem como falar que é melhor que Joker. É, foi realmente uma chave ali injusta, não tem muito o que falar, então, achei a Joker. Até porque Joker é o melhor filme dos últimos 20 anos, né? Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Então, cara, eu acho que ele faz muito o que a gente falou no Deadpool, assim, saca? Um momento que ele só faz filme de... filmes engraçados, coloridos e tal, toda essa onda aí do Vingadores Ultimato. Ele é mais... ele é totalmente diferente, ele é um filme mais, tipo, de... sem efeitos especiais. Sim. Com orçamento baixíssimo também, 50 milhões de dólares. Só que ele entrega, sabe, conteúdo, a personalidade do Joker, ele é um estudo sobre o personagem, né? Ah, o roteiro do filme é maravilhoso, né, cara? Eu acompanho uma galera ainda, tá meio discutido se é um filme de super-herói, sabe? Porque tem muito esse lance do Dama e puxa pra um outro lado. É que pra mim não é, tá ligado? Pra mim isso aí é um filme dos Corsese repaginados que pintaram a cara do Travis Beacon, tá ligado? Pintaram a cara dele e falaram até palhaça agora, meu. Pra mim é isso, entendeu? Então não tô falando que é um problema, porque continua sendo baseado num personagem em quadrinhos. Sim. Que com certeza se baseou em outras coisas pra ser criado. Mas assim, quando o cara coloca num balaio... Tipo, é muito legal quando tu pesquisa Aquaman no Google Imagens e depois Joker. E tu vê que são filmes que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? É tão diferente que é até difícil comparar, sabe? Exato. Mas ainda assim é Joker. É, Joker. Também acho. É, Joker. É. É, Joker. Não, volta Aquaman só pra proteger o... Só pra zoar, né? Só pra não ficar 5x0, eu vou... Eu vou de Aquaman porque o Mamu é um cara muito simpático, muito carismático. Oh, yeah! O novo Will Smith. Vamos agora então pra próxima disputa aqui, que é Miranha 2 versus Superman. Ah, não, cara. Essa aí é polêmica, hein? Polêmica. É difícil. Essa foi difícil, cara. Das duas que veio aí, essa foi a mais difícil. É verdade, é verdade. Posso fazer uma pergunta pra bancada aí? Se você me permitir? Fique à vontade. Não, não permite. Então eu não vou fazer. Desculpe! Não. Quantos anos faz que vocês viram o filme do Superman, o primeiro? Quando lançou acho que não era nem nascido, né? Mas... Acertou, miserável. É, é 78. Então acho que tu não é tão velho assim. A não ser que você seja um vampiro, né? Pois é. Mas eu vi depois, foi na época ainda da fita de vídeo, né? Dos vídeos lá. Era uma fita cassete, sim. Eu também vi quando eu era muito criança, assim. Tipo, não entendia nada. Vocês não reviram ele, né? Eu revi. Rino, tu reviou? Eu revi já. Cara, eu revi ele, acho que faz mínimo uns 5, 8 anos. Tô correndo. Mas é um pouco mais ainda. Eu vi faz duas semanas. Isso é o melhor pra falar sobre ele, eu acho. É, e cara, não dá, meu. Não dá mesmo, cara. É legal, tá ligado? Porque o cara vê, assim, a tentativa dos caras realmente de passar aqui no universo dos quadrinhos pro cinema. E eles... Cara, querendo ou não, eles tentam fazer o máximo pra se parecer. Mas, cara, os efeitos especiais são tão datados. Eu sei que não tem como avaliar isso, porque era o que melhor tinha na época. Mas é que fica difícil ver, tá ligado? Meu Deus. É uma parada muito fora do seu tempo, então tu tem que tá completamente no mindset tu anos 80, entendeu? Senão tu não... É verdade, cara. É difícil ver, mano. Eu consigo, mano, desligar esse negócio e prestar atenção no filme. Mas tem umas curiosidades sobre esse filme do Superman, que tipo assim, na época eles realmente queriam muito fazer um filme que fosse o mais realista possível. Se você pegar as cenas de voo do filme, eu acho boas, entendeu? Melhor do que muitas que a gente vê em séries por aí hoje em dia. Sem contar que é aquilo, se a gente vê naquela época ou um pouco depois, é um filmaço de efeitos especiais perfeitos, tipo, a gente vê com esses olhares. Mas hoje em dia é difícil. Mas eu vou dizer que as cenas são mais bonitas que as trilhas sonoras. Se tu vê elas no Mood, assim, sem aquela música majestosa de All In Us, elas perdem um pouco do efeito. Ah, é. A construção do áudio é perfeita. Nossa, muito boa. A construção da trilha. Mas essa questão de voar que o Luiz comentou, realmente a frase que imortalizou o Christopher Reeve como Superman é essa, né? Que ele fez o mundo acreditar que o homem podia voar. Exato. Por causa do Superman. E aí naquela época era totalmente fenomenal o que eles estavam fazendo ali. Teve toda aquela importância também e para os futuros filmes também, né? Então eu acho que é difícil. E tipo assim, tem uma curiosidade sobre os bastidores desse filme, que o Christopher Reeve até sugeriu que quando eles estavam pensando como eles iam fazer o Superman voar, ele se jogar de um canhão, tipo um homem bala, sabe? Do circo, assim. É, via-se que o Christopher Reeve era ator e não físico, né? Kiko, não seja burro! Então, mas foi a sugestão, foi a ideia que foi dada na época, assim, entendeu? O cara que entra no personagem, né? Puta no pariu. Cara, tem um lance que é muito simples que o Christopher Reeve fazia, mas que funciona muito bem, ainda mais levando em conta a época que o filme foi lançado, que ele mudava, né? A postura dele, a voz, a dicção, os gestos, ele mudava bastante, assim, quando ele se transformava em Superman e tal, e é uma parada bem interessante. De Clark Kent para Superman, né? É. É verdade. Ele é o que mais representa essa mudança, né? Que não é só tirar o óculos. É, é verdade. Ele muda o cabelo, muda a postura. Realmente, o Clark é uma pessoa, o Superman é outra, né? É, no Superman 3 tem essa divisão, né? Mas vamos esquecer que tem o 3 e o 4, só para proteger a imagem. Só para pontuar isso, só que desaproveitar algo. Sim, é que senão vai ser muita maldade, né? Mas realmente, cara, é esse lance que tem uma cena muito foda, que ele fala assim, agora eu vou falar quem eu sou, entendeu? Tipo, eu não vou mais ficar aqui me prendendo. Daí ele se levanta, assim, parece que ele cresce uns 20 centímetros, tá ligado? Cara, ele vira completamente outra pessoa e é uma parada de atuação, tá ligado? É verdade. É muito foda. Porém, né, o filme do Homem-Aranha 2 também é muito bom, né? Cara, tem umas cenas ali que você vê toda aquela construção, o relacionamento do Peter com a Mary Jane, né, e o vilão também, o Octopus, cara, é sensacional, cara. A cena da luta deles ali em cima daquele trem e aí aquele momento do Peter ali é um dos melhores, cara, para mim, na minha opinião, do cinema e de heróis, né? O Peter segurando o trem nesse filme, né? Nossa! É demais, cara. Essa cena é foda, cara. E é linda, tá ligado? Tanto trilha sonora, que também é muito bem construída, mas toda a... Assim, os efeitos especiais do primeiro filme do Homem-Aranha são bons, assim. Tipo, eles envelheceram um pouquinho mal, mas, cara, ainda vai. Só que os dois são muito bons. E teve um tempo atrás que a gente estava fazendo um PeeWeeCast e estava falando sobre filmes que envelheceram mal, né? E a gente pegou e... E antes de gravar, estava vendo as cenas do Homem-Aranha 2, porque tinha um cara que achava que tinha envelhecido mal, né? Mas, cara, revendo não envelheceu mal por cima, tá ligado? Tá bom pra caramba ainda. Cara, e você vê a transformação mesmo do herói. Tipo assim, ele tem que abdicar ali da Mary Jane, porque sabe que vai ser perigoso pra ela. Aí tem todo esse drama ali entre os dois e, cara, ele fala, eu não posso fazer isso e ele não faz. Ele só fica com ela lá no final depois, né? Já que isso não é um spoiler, pessoal, porque o filme já tem sei quantos anos. Mas ele... Ah, não, o cara tá dando spoiler. Tira ele do podcast. Não, sai desse podcast. Vai, exclui ele aí. Vai embora, meu. Isso é o quê? Agora você me broxou. Você já me disse o que vai acontecer, não tem graça. Ô, minha princesa, desculpa, não foi minha intenção não, meu amor. Que isso? Mas agora você já se ferrou, entendeu? Porque não tem graça saber o que vai acontecer, não dá. Vai embora. Então ele volta, ela chega pra ele depois e quer ficar junto com ele e aí ele fica todo feliz, cara. E meio que o herói tem um final feliz ali, que é difícil, né? Nem todos os heróis têm esse final feliz ali nesse filme. Então... Andrew Garfield mandou o recado. É verdade? Tá vendo? Cara, esse filme, ele é muito bom e ele corrige o problema que tinha no primeiro pra mim, que no primeiro Homem-Aranha eu acho que faltava um bom vilão, sabe? O Duende Verde eu não achava ele muito legal e tal, não curtia mesmo o vilão, assim. E esse segundo, em compensação, ele tem o Doutor Octopus, que é muito bom. O desenvolvimento do vilão mesmo ao longo do filme é bom e quando ele tá pronto, é legal a batalha deles, rola uma batalha épica, o desfecho é bom, sabe? Eu acho esse filme muito redondo, cara, na boa. Eu gosto dos personagens, eu gosto dos efeitos especiais, ele tem cenas memoráveis, tem a cena do trem, tem o final, a batalha, assim. Puta, eu acho ele um baita filme, velho. E a direção do Sam Raimi é muito boa também, né, cara? A gente já falou várias vezes do Sam Raimi aqui no PeeWee por causa do Evil Dead e ele é um puta diretor, cara. As cenas já são, elas realmente são muito bem filmadas, tá ligado? Não tem aquele lance que depois foi colocado em alguns filmes que é aquela câmera que balança pra c******, sabe? Não, a câmera tá ali, acompanha o personagem, a cena é clara, tu consegue entender se tudo tá acontecendo, é muito bem feito, cara. Cara, vocês que curtem mais quadrinho, que é uma parada que eu não costumo consumir, eu assisto, tipo, o primeiro Homem-Aranha, lá o de 2002, acho que é, e esse segundo de 2004, e até os novos filmes, esses do Tom Holland e tal, e eu vejo a galera falar, por exemplo, assim, puta, o Tom Holland é o Homem-Aranha mais fiel aos quadrinhos, ou o Andrew Garfield é o Homem-Aranha mais fiel aos quadrinhos. Mas eu tenho a impressão que esse segundo filme, ele tem um espírito muito diferente, sabe? Porque, eu não sei, cara, eu assisto os novos filmes do Tom Holland, eu acho legais, mas, assim, ele é só um moleque, ele parece tão pouco, sabe? E me parece que esse filme aqui entrega um personagem mais complexo, assim, eu não sei, o que vocês acham da relação desses filmes com os quadrinhos, sabe? Eu já falei um pouco disso com os amigos meus, que, tipo assim, pra mim, o Tom Holland, ele ainda não tá no momento de ser comparado com os outros Homem-Aranhas, tipo assim, com o Tobey, por exemplo, não chegou o momento dele, é o que você falou, ainda é muito garotão, muito moleque ali, ainda não tá... Ele tá na escola ainda, velho. Mesmo que o Tobey ainda tava na escola, no primeiro ali, no segundo tava saindo ali, ainda não dá pra comparar, eu acho. O Tom, ele é muito garotinho ali ainda, tá num outro universo, não dá pra comparar. Talvez a gente consiga comparar nos próximos filmes aí, se ele crescer, se desenvolver um pouco mais. Não, não, ele tem toda a razão. Mas eu ainda fico com o Tobey, hein? Não, então, cara, eu acho que em relação a isso também, o Homem-Aranha do Tobey, ele, que nem o do Andrew Garfield, ele tem o próprio universo dele ali, sabe? Ele é o maior herói daquele universo, se o mundo for acabar, ele vai ser o único que consegue salvar. Mas o do Tom Holland, ele não vai com os... Ele tem os Vingadores lá, pô, tem todo mundo, ele só salva a vizinhança, ele não salva ninguém, entendeu? Ele tá sempre resolvendo os problemas lá do Tony Stark, então, ele não tem um universo próprio só dele, saca? Sim. É, mas esse é o meu maior problema com as paradas, tá tudo linkado à Marvel, porque por mais que criem um universo coeso, que os heróis existem e coexistem, e isso é legal pra quem gosta de quadrinhos, porque, pô, é assim que funciona os gibis, causa esse problema de o cara não ter um arco só dele, tá ligado? Então, tudo que ele faz tem que estar associado a outro personagem, tipo, ele não pode fazer o uniforme dele, porque agora ele é brother do Tony Stark, que tá tudo pra ele, tá ligado? O Rino fez o traje feito. É, foi o Rino que fez. Pô, Rino, tu é foda, né, mano? O que ele deixou o moleque se virar? E daí, tipo, eu fico pensando que uma das características mais fosas do personagem, que é ele ser um fudido, que tem que trabalhar batendo foto pra conseguir morar num apartamento de merda, e uma vez por mês levar a Mary Jane no restaurante bom, ele não tem essa característica, entendeu? Porque isso aí foi tirado dele, tá ligado? Então, boa parte da construção dele não tá ali, sabe? Eu acho isso muito palha. Mas é isso que o Caio falou também, entendeu? Ele não tá no momento ainda, mas no futuro eu acho que ele pode ter um protagonismo maior, entendeu? Eu espero que eles façam isso, porque eu acho que o guri aí, o Tom Holland é bom, tá ligado? Mas o roteiro mesmo, esse lance da situação ser muito linkada a outras coisas da Marvel acaba tirando um pouco do protagonismo dele, sabe? As histórias com o Tom Holland precisam muito dessa muleta, né? A muleta do Tony Stark, dos Vingadores e tal. É porque leva bilheteria pro filme, né? É, também, só a cara do Robert Downey Jr. leva dinheiro, né? Mas o Homem-Aranha do Tobey Maguire, pra mim ele é muito mais o Peter dos quadrinhos, e o Tom Holland, ele é talvez o Homem-Aranha dos quadrinhos, na versão Homem-Aranha, não na versão personalidade dele como sem a máscara, isso. O visual dele pulando. Ele contraje aquele lance de fazer piada enquanto ele tá lutando, e as brincadeirinhas, isso daí é o Homem-Aranha dos quadrinhos. Mas em contrapartida, ele não é o Peter Parker dos quadrinhos, o Peter do Tobey Maguire é muito mais fiel aos quadrinhos. Tanto é que o pessoal fala muito sobre esse lance do Clark Kent e Superman, Clark Kent é mais retraído e quando vira o Superman ele fica mais impostado e tudo mais, e cara, nos quadrinhos acontece a mesma coisa que o Peter Parker também, né? Por mais que o Peter Parker não seja um bocó, e ele faça piadas também quando ele é o lado nerd dele, ele é mais retraído, e ele vira aquele piadista mesmo quando ele tá com o uniforme, né? Feito de atitude, né? Zoando mesmo, é verdade. Não é o... Cara, eu não consigo, velho. A coisa que eu odeio demais é aquela cena dele andando de skate lá naquele Spider-Man amazing, sei lá o quê. Nossa, eu odeio isso também, cara. Nossa, cara, aquilo me deixa num nojo, velho, num nojo. Fala assim, mano, ele é um nerd que sofre bullying, ele não é legal. Descolado, ele não é descoladão, né? É, tá muito errado. É Homem-Aranha Hipster. É, mas aí a pergunta difícil que vem é agora. O que que é melhor? Superman lá, o original, 78, clássico ou Homem-Aranha 2? Assim, com dor no coração, porque essa foi difícil. Dor no coração não, mas enfim. Eu vou escolher o do Homem-Aranha 2 por uma questão mais emocional, porque o Homem-Aranha 2 foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema na minha vida, assim. Foi a primeira vez que eu fui no cinema e foi mágico, cara. Eu me emociono só de lembrar. Ah, tá chorando, né, meu? É um grande filme. Eu tô te sentindo aqui. Então, eu tô chorando aqui, cara. Tipo assim, hoje eu trabalho com super-heróis, saca? Então, mudou minha vida mesmo. Então, eu vou escolher o Homem-Aranha 2. Cara, eu ia perguntar a opinião de alguém, mas eu voto o Homem-Aranha 2, porque, cara, mudou a vida de uma pessoa aqui, velho. Tá louco? Tem como ir outro. Não, mas eu vou dizer que, cara, esse filme também mudou minha vida, porque depois que eu vi ele, e eu vi esse aí, o primeiro, o segundo, logo depois, eu achei que se eu fosse picado pra uma aranha, eu ia virar o Homem-Aranha também. Meu Deus do céu. Cara, eu coloquei minha mão já pra o Homem-Aranha picar quando eu era criança. Sim, não, mas eu literalmente fiz isso e eu fui picado. Eu me fudi muito. Era uma aranha muito... Ah, eu não me fudi, não. É, eu fiquei dois dias de cama aí, mas, cara, valeu pra eu poder dizer que o Homem-Aranha 2 é melhor. Comprei um pet pra ele, uma aranha caranguejeira lindíssima, do tamanho de um pirex. Assim, ó, toda peluda. Parecia um bicho de pelúcia mesmo, ela tem uns pelinhos dela. Ó, deixei no quartinho do meu filho, pra alegar ele, deixei solta mesmo, que é pro animal ficar livre. E aí, cheguei um dia e ela tinha sumido, Rogerinho, e meu filho tava todo picado, todo inchado, sem superpoder nenhum, Rogerinho. Ah, não, mas hoje consegue trepar nos telhados aí, né, cara? É. Então, tá show. Mas toma elegante. Te ajudou em alguma coisa, te ajudou em alguma coisa. Tem que ver pro lado bom, né? Eu também concordo, cara, o Homem-Aranha 2, pra mim, assim, no sentimental, ele... Eu não entendo muito de crítica, pra ver se é questão de imagem, construção, então, eu não consigo criticar e dar opinião por esse lado, é muito na opinião. Cara, tu vai votar com o coração. Eu vou votar com o coração, cara. Eu vou, com o coração, cara. É o Homem-Aranha 2 também, não tem como. Cara, que lindo, velho. E aí, Tony Stark? Rino, vai ser 5x0? Ó, então, eu não tenho tanto emocional, assim, com o Homem-Aranha 2. Eu consigo olhar melhor o filme em questão mais técnica, vamos falar assim. O Superman, talvez, pra mim, tenha até parte mais emocional que o Homem-Aranha. Mas, olhando tecnicamente o roteiro, olhando a narrativa, a construção do vilão, principalmente, eu acho que o Homem-Aranha 2 é um pouco melhor que o Superman. Boa! Vai, teia! Chazan! O Homem-Aranha 2 é um pouco melhor que o Homem-Aranha 3 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 é um pouco melhor que Legenda Adriana Zanotto